Estamos aqui. Nossa, minha voz tá incrível, né? Volta com o Naruto Shippuden. Nossa senhora, desculpa. Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD remasterizado pra PC. Nossa senhora, desculpa. Se o jogo travou, eu pensei que ele tinha parado de funcionar. Ainda bem que não parou, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Mino-chan. Vamos lá. 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 Eu não sei que ele foi um cháquera de cháquera. Ele foi um cháquera de cháquera de cháquera. Ele foi um cháquera de cháquera de cháquera. Ele foi um adulto para o meu filho. Então, você pode ter feito o que ele foi despecial? Naruto. Sim. O que é isso? Pode não parecer, né? Mas eles eram dois dos membros mais fortes da Katsuki. Eita, vamos organizar o inventário? O que é que eu vou fazer mais? Tomadinhas aqui. Nossa, eu quebrei completamente o jogo, né? Eles deviam ter feito um Naruto já, um Naruto normal já com o modo da Chakra da Kyuubi, né? Tipo... É substituição seguida seis vezes? Assim, usar o Jutsu substituição? Tipo... Porra, ele é forte, hein? Mas eu devesse não ter usado todos os meus negócios já, né? Tipo... 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 Tem que usar até de novo? Ah tá, pensei que tinha bugado a vida dele Que ele não tava descendo Não vou tirar S né S? Uau Ok o Itachi E agora né Muito feliz que eles botaram o Nagato como personagem jogava nesse jogo Vou pelo spoiler Mas é verdade Eu acho que vocês conhecem? Então, o que vai acontecer? Hã? É isso aí, quando? Você disse que era como um irmão de Sasuke. Então, se o Sasuke derrubou a coroa e atacou a Sato? Você vai dar o seu poder. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está indo bem. Bem bem. Ah, é isso mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que é isso? Não se preocupe. Eu já não me lido. Eu já trouxei um novo realidade de um inimigo. Por isso, o inimigo do Exo foi derrotado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda não. O que é isso? O que é isso? Até então, eu estava tentando fazer o seu corpo e o seu coração. Quando eu estava tentando, eu me abrigo e o seu coração. Eu estava tentando fazer o seu coração. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Mas, por que eu fiz o meu coração para mim? Você disse que o seu coração estava meu irmão. Então, eu pensei que o seu coração estava a ser você. Eu acho que é só você. A Lut, eu te prometi. Eita, eu te agradeço. Obrigado por me, por que você me信ja. Mas não tem nada de preocupação. Você conseguiu fazer algo para o mundo. Depois, me deixe. Meu irmão, eu tenho um amigo que você tem. O que é isso? Não é obrigado... ... o corpo... ... o teu corpo... ... o meu corpo... O... ... o meu corpo foi voltar ao século XXI... ... o Naruto! ... o meu corpo foi o que você participou! ... o que você conheceu! Você conheceu o trechamento! ... certamente! Ah, eu também! Vou lá, Naruto! Não! Atenção! Naruto! Atenção! Atenção! E aí 4 combos desse eu mato ele E aí Eu vou entrar. Opa! Eu vou entrar. O que você entra em cima? 있ar para eu desculpar. Não importa! Eu vou entrar! Tchau! O cara é o Speedrunner desse jogo, levou 0 segundos pra matar o Nagano. É só quando eu estava atingido. Você sabe dos 6 caminhos? É mais ou menos, né? Tempo. 78 restante. O quê? Não sei, na verdade. Porque era infinito o tempo, mas enfim, tudo bem. Desbloqueei o Nagato. Agora vai ser mais 7 horas de cutscene. Adoro esse jogo, né? Tão animado. Não, Itachi. Totsuka no剣 da. Sigo que eu vou apoiar. Você tem que me esquecer? Nalu, eu vou voltar ao meu irmão, e vou me ver o seu story. Você, você pode fazer o seu story. O que você quer dizer, você é meu irmão. O caminho para a平和. Você é o final da noite. NARUTO, JAAHANA. NAKATO. Você está bem, NARUTO? O que é isso? 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 Eu também me lembro de vocês. 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 Eu também lembro de vocês. Eu também me lembro de vocês. Eu também. 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 Eu. Eu também. 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 Eu. 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 acho. Eu. uju. Eu. Eu. De novo, repeti qual que era a condição certa. É isso já? Ok. Posso ultar instantaneamente com o Gaara? O que ele faz na ult? Ah, ele tem os bracinhos do Shukaku, mas aqui não tem mais o Shukaku. O Gaara era muito forte nos jogos originais de Naruto, né? Eu lembro que quando eu jogava, sempre era... Ah, o cara pegou o Gaara, o cara quer apelar, né? Não sei porque, acho que ele tacava muito... Os projéteis dele davam mais dano, assim, sei lá. Ele tinha um alcance... Ele tem um alcance muito grande, né, o Gaara? Nesse aqui, acho que o alcance dele foi normalizado, mas ó... Ainda tem um alcance bem grande. Quais são as condições? Para aí, irmão! Para aí, irmão! Cacete! Cara chata! Com licença! Eia ainda... Menge, Kakuzu, Rida... Punando um monte de personagens! Ah! Tem muito personagens nesse jogo! O que é isso? 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 Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Então, vamos lá. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Bem, vamos lá. O que é isso? O que aconteceu? Eu estou sendo um jogo de guerra E então eu estou voltando para você E eu fui para o Eddo-Ten-Sei Eddo-Ten-Sei? Não é o Eddo-Ten-Sei? Entendi... Isso é o que você está aqui Ei! Eu também me reconheci a minha mãe Não sabe? Você não tem medo do pedaço Essa é a coisa que eu tenho Entendi... Até agora que você está com o DIN A BID? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A primeira vez ommolho... Ele é que ele foi destruído E eles foram mortos O que é isso? O que é isso? Ele tem mais um homem! O que é isso? Quem é isso? Ele veio... Uchiha Madara! Ele... Uchiha Madara! O que é isso? O que é isso? Veja bem, ele... Ele é o Eddo. O Eddo. O Eddo é o Eddo. Ele está morto. Ele está morto. Mas... O que é isso? Mas... O que é o Eddo? O Eddo é o Eddo. Então... O Eddo é o Eddo. 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 O Eddo. O Eddo é o Eddo. O Eddo. O Eddo. O Eddo é o Eddo. 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 O Eddo Judith. O Eddo é o Eddo. O Eddo. O Eddo. O Eddo. O Eddo. O Eddo. Nossa senhora, ok. Ok, né? Quem não dá valor à vida, levanta a mão. É hora de... Mirar o Madara. Madara... Ele é um vilão legal pra ser o secundário, né? Tipo, como uma participação especial, ele é muito bom, né? Quando ele, no futuro, tiver mais destaque, assim, eu gosto do passado e tudo mais, mas acho que ele devia ser só o que ele é. O passado. Eu acho que ele, sei lá, exagera um pouco no fim, né? Vocês sabem, hein? Quem sabe, pelo menos, sabe. Enfim... Fico feliz que eles tenham trazido ele de volta aqui, mas... De qualquer forma, não... De qualquer forma, eu ainda acho meio... O cara desse. De... De tratarem ele como... O vilão, sendo... Ele era pra ser mesmo, né? Mas acho que ele não é um vilão tão bom. Ele é mais uma participação especial legal do que um vilão bom. E, tipo, tá tudo bem com isso. Deixa que ele seja um vilão secundário. Depois fica tosco, né? O Orochimaru era muito mais legal. Faz essas condições. Orochimaru era muito mais legal. Orochimaru era muito mais legal. Oh, não. Orochimaru era muito mais legal. O que é isso? 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 Que é isso? Então, o que é isso? Vamos lá. Não pode ser que você seja capaz de fazer. Eu entendi. Você conseguiu. Você está me enviando. 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 Ele está me enviando. O que você quer dizer? Você diz que é um cara muito legal. Deu certo? Eu tenho que usar a chakra de você. Eu tenho que usar... Eu tenho que ir embora. Ah... Naruto, já está. Depois, eu vou fazer isso. Tchikage, você já está. Acabou o lugar de me chamar. É o suficiente para você. O que é isso? E aí 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 E aí